O senhor está sendo injustiçado? Deputado, eu não tenho essa noção, não. O senhor se considera próximo do presidente Lula? Fiquei oito anos, cumpri a missão que o Exército me deu. Mas o senhor não é próximo dele, não tem amizade com Lula? Eu tenho amizade, mas nunca fui próximo do presidente Lula. O senhor fala há quanto tempo o senhor não fala com Lula? O senhor falou a última vez com o Lula quando? Pergunta fácil. O deputado, obrigado, mas eu não vou responder. Quando o senhor tiver que culpar alguém, lembra de mim. Meu nome é Abílio. Obrigado. E para ser seu pai? Serve, serve para ser meu pai. Está quase sem cabelo igual eu. Obrigado. Último orador. Ainda tem? Do que ocorria no Palácio do Planalto, correto? O senhor foi avisado ou não? Na estrutura do estamento, da organização, do Gabinete de Segurança Institucional, o senhor tem, o senhor tem, cada um tem a sua responsabilidade. Como eu estava avisado, o secretário de Coordenação e Segurança Presidencial, que tem na sua estrutura a responsabilidade de zelar pelo que o senhor falou, também estava avisado. Mas o senhor estava avisado, sim ou não? Eu já respondi para o senhor, senador. Sim. Então, sim. Eu já respondi para o senhor, senador. Não, sim ou não? Sim? Pode ser. Pode ser. Maravilha. Ministro, recebeu diversas mensagens do diretor Saulo Cunha, afirmando expressamente o risco de invasões e depredações do Palácio do Planalto, Congresso do Supremo Tribunal Federal? Eu confirmo ter recebido as mensagens. Nós falamos aqui muito das falhas da APM, da segurança da APM, mas nós temos informações aqui, o comando do Planalto tinha forças à sua disposição e o batalhão da Guarda Presidencial, e que, no entanto, eles só poderiam agir por demanda do GSI. É isso mesmo que funciona? Foi até uma afirmação do general Dutra, de que o GSI precisaria provocar o batalhão da Guarda Presidencial para que ele pudesse atuar. Estaria no plano escudo. Isso foi uma resposta que o senhor recebeu do comando do Exército no ofício que o senhor mandou para lá. Corresponde, é verdade? É assim que funciona? Sempre quando o senhor aciona o plano escudo, o senhor pede uma das tropas a serem pedidas. Fora as outras, são para o comando militar do Planalto. Aliás, se o senhor olhar, o plano escudo é assinado pelo general Penteado e pelo general Dutra. Precisava a provocação do GSI para que o efetivo do batalhão da Guarda Presidencial fosse acionado e se direcionasse ao Planalto? O efetivo da Guarda do Batalhão Presidencial, que pertence ao CMP, ele está sempre à disposição da Presidência da República. Então, dependia ou não da provocação do GSI? Eu peço uma resposta direta. Depois de acionado, quem pede a tropa é a Secretaria de Segurança Presidencial e na Secretaria de Segurança Presidencial, especificamente, a Coordenação Geral de Segurança de Instalações. Por que o senhor convocou somente um pelotão e não os todos, 198, conforme aqui o batalhão da Guarda Presidencial, que estavam disponíveis os militares? Por que o senhor convocou um pelotão somente às 11h54 horas do dia 8? Por que o senhor fez isso, senhor general? O deputado, o senhor já olhou o organograma. De forma sincera. Eu não vou responder, deputado. Tudo bem, então tudo bem. Com relação às ABIN, o GSI e a ABIN trabalham de forma integrada? Existe alguma hierarquia ou subordinação entre esses dois órgãos? Não, ele é uma autarquia. Autarquia, tá bom. O senhor tem conhecimento se a ABIN encaminhou esses informes para o Ministério da Justiça? O senhor Gê Dias. O deputado, isso aí, se o senhor olhar a copilação, o senhor vai ver lá? O senhor tem conhecimento se a ABIN encaminhou os informes para o Ministério da Justiça? Sim ou não? Se o senhor não tiver conhecimento, tudo bem, pode dizer não. Ou o senhor tem? O senhor tem a copilação dos informes? Senhor general, eu estou perguntando para o senhor. Isso aqui não é o show do milhão. Eu estou te perguntando. Não, então eu não vou responder também. Então vai responder? Então tudo bem, então. O senhor sabe quanto a estimativa de pessoas que um pelotão ele consegue conter? O senhor convocou um pelotão. Esse pelotão consegue conter quantas pessoas, o senhor Gê Dias? Pergunta excelente, deputado. Não vou responder. O senhor não vai responder. Excelente. Muito bom a sua ironia e o seu sarro aqui comigo. Diz muito a respeito também do senhor. Deputado, isso já foi respondido para a relatora. E foi respondido também nas palavras... Eu quero que o senhor responda para mim. Não, eu não vou responder. Já foi respondido, deputado. Excelente. Obrigado pelas suas respostas seletivas. Mais uma vez, senhor general. Eu estou dando a oportunidade do senhor responder dentro do meu tempo, né? Peço que acrescente um minuto. As perguntas do Nicolas, que ficaram sem resposta. Perguntas importantes para esta comissão. Por exemplo, não ativamento do plano escudo. O papel do GSI no plano escudo, qual é? O ativamento tardio do plano apenas com a linha. E as medidas tomadas no Palácio do Planalto. O senhor deseja responder as perguntas que o Nicolas fez? Deputado Valadares, essas perguntas todas que o senhor está me fazendo, elas já foram respondidas. Aqui que o advogado, eu posso parar de interferir, eu já fiz a questão de ordem. Eu tenho liberdade, eu tenho liberdade. Eu sou deputado, eu tenho liberdade de falar. O senhor me respeite. O senhor desrespeitou essa CPMI o dia inteiro. E a senhora não me mande de calar. Eu sou um deputado e eu estou aqui fazendo o meu papel. O cidadão brasileiro gasta muito dinheiro com essa CPMI. Vocês respeitem essa CPMI. É, eu vou pedir ao deputado para continuar. Eu vou repor o seu tempo e vamos... É claro que a gente perde o fio da meada do general Melancia. Então, general Melancia, o que vai acontecer com o senhor? O senhor Flavio Dino ficou muito grande para ser sacrificado. Quem vai ser sacrificado, infelizmente, é o senhor. O senhor vai ser utilizado como bode expiatório. Deputado, que está no habeas corpus do Supremo, tratar o depoente com humanidade, eu peço a vossa excelência, para que a gente possa manter o ritmo dos trabalhos, sim. Eu fiz uma constatação ideológica apenas. É crime, o ministro dele, que ele está salvando aí por ser bode expiatório, é comunista declarado. Eu estou chamando ele de comunista, que ele é. Como boa parte dessa cúpula do exército, que está batendo continência para bandido. Que é isso, senhor Raquel? Que está batendo continência para bandido. Chegamos ao... Esse não é o exército brasileiro, o exército de Caxias. Esse é o exército que está preocupado em se aposentar, em crescer na carreira, servir no café. É isso que está acontecendo. E o senhor será entregue de bandeja. O senhor, infelizmente, já é um morto vivo. A sua cabeça já está na bandeja. Cadê o governo aqui para lhe proteger? Cadê a tropa dinista para lhe proteger, que representa 12,5% do Senado e 25% dos deputados aqui? O senhor será entregue. E eu lhe faço uma reflexão. A delação está aí. Aproveite. Lula que mandou. Porque senão, as mesmas velhinhas que estavam lá rezando o texto, os mesmas velhinhas que estavam orando, que estão presas, ficaram seis meses presas, eu conheci uma hoje. Pode ser amanhã um senhor. Pense nisso. Pense nisso.